Você sabia que as melhores frases persuasivas de amor são aquelas que geram culpa? Pois é, no Copyright a gente trabalha muito com esses dois pontos, o amor e a culpa, com motivação de venda, se você vai entender o porquê. Bora lá! Então, esse é um ponto interessante, né? Quando a gente analisa os melhores desejos pra venda, amor acaba se tornando um desses desejos, principalmente em mercados como, por exemplo, patch. Então, o que explica uma pessoa que às vezes está passando por dificuldade financeira ir lá e comprar uma ração, comprar um remédio, comprar fazer tosas, fazer essas coisas pro cãozinho ou pro gatinho? É o amor, porque se você for reparar, a pessoa não teria essa responsabilidade, né? Porque não é com ela, não é com o familiar, é com o pet, mas ela ama aquele pet. Ela não quer que ele passe mal, ele não quer que fique ruim. Você acaba criando um laço muito afetivo, muito forte com o cachorrinho ou com o gatinho. Então, o amor acaba se tornando ali um objeto de persuasão por parte das outras empresas, né? Porque, assim, você vai ter que comprar o remédio se ele ficar doente. Você vai ter que comprar um negócio se ele tiver que fazer uma dieta diferente. Você vai ter que comprar a roupinha se ele estiver com frio. Então, por mais que você esteja sem dinheiro, você vai ter que fazer esses investimentos se forem necessários. Ou se não, o que acontece? Muitas vezes vai bater a culpa. E a culpa é um dos maiores motivadores para as pessoas ganharem dinheiro, sabia? Se a gente for reparar, boa parte dos empreendedores que mudaram de vida ou das pessoas que realmente fizeram uma mudança deástica, assim, nas coisas, foi por conta do amor. Então, é a pessoa que, por exemplo, ela... Ela teve um filho e ela estava desempregada o tempo todo. E ela fala, putz, eu tenho que dar as melhores condições para o meu filho. Então, agora eu vou me esforçar. Aí ela vai lá, trabalha e ganha muito dinheiro. Por quê? Porque ela tinha a motivação do amor do filho dela. Ou então, as coisas começam a ficar ruim. A empresa vai à falência. A pessoa se vê cheia de dívidas. Não sabe mais o que fazer. Mas ela pensa, nossa, eu não posso deixar o meu filho passando fome. Eu não posso ser esse pai. Eu vou achar uma forma. E a pessoa, por amor, acha uma forma. Então, o amor, ele é uma parte decisiva nossa muito grande. A gente decide muitas das nossas ações do dia a dia por conta disso. Até em relação a gastos como casamento, por exemplo. Às vezes o casamento é por status. É por status, muitas vezes. Às vezes o casamento não tem esse lado amoroso. Mas muitas vezes tem. Muitas vezes é por conta do amor que a pessoa quer fazer aquela festa. Ela quer dar aquilo para a mulher ou para o marido. Porque acha que é o sonho da outra pessoa. Então, acaba às vezes pagando caríssimo no evento, numa festa. Caríssimo em várias coisas. Que se você for analisar de forma racional. Não é necessária. Porque o casamento é um contrato. Então, você vai lá no cartório e você casou. Não precisa da festa. Mas a festa entra no lado emocional. Entra no sonho. Então, a culpa também gera muito. Ela vem de mãos dadas com amor. Por quê? Se a pessoa não está dando condições para o filho. Ela se sente culpada. Se ela não está dando conforto para a família dela. Ela se sente culpada. Ela se sente não é o homem. Se sente menos homem. Se sente fracassado. Então, é a culpa corroendo. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você souber trabalhar o amor e a culpa dentro da sua estratégia de persuasão. Da sua comunicação. Dependendo do seu nicho. Vai te ajudar a vender muito bem. Então, você fala assim. Olha. Que tal você aprender a alfabetizar seu filho em casa? Ele pode continuar indo para a escola. Mas você confia 100% na escola. E se ele não estiver acompanhando muito bem as aulas. É sua responsabilidade fazer com que essa criança cresça. Saiba ler. Se desenvolva. E se você adquirir esse treinamento. Você vai conseguir dar melhor alfabetização em casa para o seu filho. Então, você vai conseguir ajudar a criar esse momento mais próximo. Realmente contribuir para o desenvolvimento dele. Etc, 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 etc. Então, esse argumento. Esse lado mais emocional. Olha. Se ele não aprender. Se ele não tiver sucesso. A culpa vai ser sua. Só que não falando de um jeito direto. Mas falando de uma forma mais indireta. Vai causar uma certa emoção na pessoa. Ou então. Olha. Tem certeza que você não quer adquirir esse treinamento. Para você ganhar mais dinheiro. Pensa comigo. Se você tiver mais dinheiro. Você vai dar mais conforto para a sua família. Então, não é só você que vai se beneficiar. Mas é o seu filho. É a sua esposa. Aí a pessoa vai pensar. Putz. É verdade. Olha. Se eu tivesse mais dinheiro. Minha esposa não teria que trabalhar de noite. O meu filho não teria que ficar com uma babá. Eu cuidaria dele. E aí começa a pensar em várias coisas que geram culpa. E pode ser que a decisão venha tomada muito por conta desse motivador. Tá bom? Então, use frases persuasivas. Que sejam relacionadas ao amor e à culpa. Porque elas são antagônicas. A pessoa faz por amor. Para se afastar da culpa. Ou a pessoa faz pela culpa. Para se sentir mais amorosa. Para se sentir mais amada também. Então, as duas andam de mãos dadas. E você pode trabalhar ambas dentro da sua cópia. Combinado? É isso então. Espero que tenha gostado dessa aula. Deixe seu comentário aí. Também se inscreva no canal para continuar assistindo. E na descrição tem o link para você baixar um ebook meu gratuito. E você continuar aprendendo mais e mais sobre copywriting. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.